A paz do Senhor, minha filha, Deus te abençoe, meu filho. Você acredita em revelação? Você crê em profecia? Então fica comigo até o final do vídeo e veja que é o Senhor que fala contigo nesse momento. Uma pessoa próxima não vai conseguir mais controlar suas emoções e vai abrir o coração e vai se declarar revelando tudo o que sente, tudo o que pensa e tudo o que gostaria de ter e viver junto com você. Alguém que te admira, que te observa, que foi mexido com a sua história, vai revelar um sentimento que nutre há muito tempo por você. Você tem sido inspiração de alguém que também é de oração. Você tem sido desejada por uma pessoa que busca pelo mesmo que você tem buscado. O Senhor vai promover um encontro entre você e alguém de princípios, de caráter, com qualidades inquestionáveis. Haverá, sim, um encontro onde você vai ter a oportunidade de conhecer alguém que está em suas orações. Porque Deus vai unir propósitos. Entre você e o seu amado haverá uma identificação. E eu vejo uma grande união em breve acontecendo. Porque Deus fala para mim que chegou a hora de você viver ao lado de quem verdadeiramente te mereça. Ele não consegue mais controlar as suas emoções, sabe por quê? Porque é mais forte do que ele. Ele chora porque ele não aguenta mais ver o tempo passar e não resolver a vida contigo. Ele quer viver ao seu lado e recomeçar e tentar, fazendo de tudo para te agradar e também agradar a sua família. Muito amigo é ele, muito verdadeiro, mas não é perfeito. Ele tem um jeito único de ser, onde ele consegue perceber quando uma pessoa não está bem. E quando ele chegar perto de você, ele vai ver que você precisa de ajuda. E ele vai se prontificar a ajudá-la. Superando assim, alguns medos, alguns traumas e até vai sarar as feridas do teu coração. Porque ele tem um dom. Um dom de cuidar, de zelar, de curar até aqueles machucados. Que parecem ser mais difíceis de serem lidados. Ou pode ir preparando, porque está chegando o seu tempo. Está chegando a sua hora. Eu vejo um novo momento. Onde você vai sorrir como nunca sorriu antes. E vai ter filhos e filhas que vão dizer para você que você teve a sorte grande. Vai ter pessoas próximas. Ou que vai dizer para você que você deu muita sorte de estar junto com alguém desse gabarito, desse nível. Mas eu te digo, não foi sorte. Foi promessa se cumprindo, acontecendo no tempo de Deus. Ou alguém que duvidava do teu sucesso, verá o teu sucesso refletindo, iluminando e contagiando. Lugares e pessoas. Não fique desacreditada da vida. Porque tudo passa, inclusive essa fase. Inclusive esse momento. Então creia que Deus me toma nesse momento para acalmar o teu coração agitado. E para assarar as feridas que um dia um homem fez dentro de você. Problemas do passado serão resolvidos. E não irá demorar. Todos esses problemas que ainda parecem te acompanhar serão solucionados de vez. Você consegue acreditar, entender e receber aqui? Então deixa o like nesse vídeo. Aqui ó. Deixa o like. Se inscreva no canal. Clica no sino e ative todas as notificações. Teve um tempo que José não aguentou mais. Conter os sentimentos e as emoções que sentia por quem ele amava. Mas José teve que superar uma dor. A dor da traição. José teve que superar a traição. Para poder ter harmonia de novo em seu coração. Paz de espírito. E poder ter a família mais perto. José teve que perdoar. Para poder voltar a viver. Porque se ele não perdoasse. Ele iria apenas existir. E a verdade é que quem não perdoa. Somente existe. Mas quem libera o perdão. Não só existe. Mas como vive. Com abundância. Com alegria. E até do melhor que essa terra tem. A nos dar. Então ele manda dizer assim para você. É tempo de perdoar de novo. É tempo de perdoar de novo. Mas isso não te obriga. A viver. Ou conviver junto. Com quem. Não merece você. Você tem que colocar na balança. Tudo que você enfrentou. E é necessário você tomar uma decisão. Muito rápida. Porque você não pode perder mais tempo. O Senhor tem pressa em te abençoar. E por isso você tem. Que nesse momento. Refletir sobre. Pendências. Que não podem mais existir. Existirem. E o tempo de resolver. É hoje. Porque após você resolver. As pendências. Muitas bênçãos. Irão chegar. E você vai sentir um peso grande. Saindo. E esse peso não te pertence. Você vai sentir uma alegria imensa. E você vai ver. Que esse conselho pastoral. Foi o melhor para a sua vida. Perdoe até quem não mereça o seu perdão. Você acha que os irmãos de José mereciam o perdão dele? Talvez não. Mas José perdoou. E quando ele perdoou. E quando ele perdoou. Ele coloca para fora. Tudo que ainda corroía ele por dentro. Vou lhe provar. Porque o perdão tem o poder de tirar o lixo. Que carregamos. Dentro de nós. E lançar para fora. Para bem longe. Num mar chamado esquecimento. Gênesis 45. Gênesis 45. Versículo 1. Retrata. Um coração que não aguenta mais. Carregar um lixo. Tóxico. Que envenena ele. Dia após dia. E mesmo. Que José. Visse ou entendesse. Que os irmãos dele não mereciam o perdão. Por causa da gravidade do erro. Pega que é forte. José os perdoou. Porque quem não perdoa. Poderá viver menos. E vidas dependiam de José. Quando você de fato. Resolver isso. Você vai conseguir. Fluir. Melhor. Em seus caminhos. Objetivos. E propósitos. Eu sei. Que a injustiça foi grande. Que o erro que ele cometeu. Foi grave. Mas você tem a condição. E a capacidade. De perdoar. E resolver de vez. Tudo que está pendente. Porque tu não pode mais perder seu tempo. Pega que é forte. Tem gente que são arrogantes. Que não merecem você. Mas nem por isso. Você vai. Deixar de perdoá-la. Você tem que perdoar. Porque se você quer o perdão maior. Que é o perdão de Deus Pai. Você tem que perdoar. Porque ele falou. Que. É perdoando. Que se é perdoado. E o perdão não pode ser da boca pra fora. Ele tem que ser de dentro do coração. E pra ser de dentro. Tem que ser verdadeiro. E não diga que tu não consegue. Porque você consegue. Uau. Pega que é forte. Minha filha. José. Não conseguiu mais. Controlar. As suas emoções. Diante dos irmãos. Que disseram. Somos seus escravos. A partir de hoje. Só que José sabia a dor de ser escravo. Da humilhação que era ser um escravo. Do sofrimento que era ser escravo. E José não queria o mal pra eles. Porque José amava eles. Eu sei que você não quer o mal. Pra aqueles que um dia lhe causaram. E lhe fizeram o mal. E parece que é uma confusão mental. Onde você quer perdoar. Quer resolver. Não quer voltar. Você parece que vive um imbróglio. Algo difícil de ser lidado. E eu sei que é. Mas essa campanha vai te dar chaves para abrir. Corações para resolver. Mas não é necessário voltar. A conviver debaixo da mesma casa. O que Deus está falando contigo aqui. É o segredo do sucesso. Da vitória. Da benção e da cura. Porque quem não perdoa adoece. Quem adoece não vive muito. E você. Já adoeceu muito por causa de feridas. Que um dia alguém lhe causou. Mas agora você tem a força. Pra poder resolver. Perdoando. Decidindo. Deliberando. E agindo diferente. Diante. Porque você tem usado mais a cabeça. Eu vejo você se controlando mais ao falar. Se ponderando mais. Alguém aqui colocou literalmente um freio na boca. Porque viu o quanto sofreu. E pagou preço alto. Por ter falado o que não deveria. E Deus fala pra ti assim. Sempre estive contigo. E você é muito amada. E vou te ajudar a vencer essa também. Vou te ajudar a superar isso também. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante de seus empregados. De modo que gritou. Saiam todos daqui. Isso é fundamental pra resolver problemas pessoais e familiares. O que meu pastor? Vou revelar pra você. José dá um grito. Que é um grito de liberdade. Porque ele precisa. Botar um ponto final num assunto que corruía ele por dentro. E Deus vai te dar essa força. Ele conseguiu dar um basta numa situação que desgastava ele. E ele gritou e disse. Aqui na minha casa. Eu só quero as pessoas específicas. Pegou? Porque se todo mundo tem acesso a tua casa. Vira bagunça. E deixa de ser intimidade. Passa a ser coletividade. E isso não é casa. Casa tem que ter governo. Tem que ter liderança. Sim, liderança, governo. Pelo menos. Pra poder começar bem. E uma casa sem a chave é deixar a porta aberta pra pessoas que não podem entrar e entrarem. Por isso essas chaves vão chegar na sua mão. E a chave é o segredo daquilo que está obstruído. Daquilo que está trancado. E acredite, tem até pessoas que fazem trabalho pra que tranque a vida de alguém. E se você sente que a sua vida está trancada. Essa é a campanha que vai te trancar. No estalar de dedos você vai ver tudo mudar. Recebe. Receba no nome de Jesus. Deus vai começar, minha filha. Aleluia. A mudar muita coisa. A seu favor. Porque ele sabe do sofrimento que foi lá atrás. E da dor que foi viver naquela humilhação que você teve que viver. Você se submeteu a algo. Porque não teve opção. Deus me revela. Você se submeteu a algo porque não teve opção. De escolha. Foi uma situação vexatória. Algo muito humilhante que você teve que se submeter. Por causa dos caprichos de alguém. De vontades egoístas. Da arrogância de alguém. Mas você vai levantar a bandeira da vitória, tá? Porque uma força será colocada aí dentro do seu coração. Que vai lhe curar. Lhe fazer perdoar. E vai lhe dar coragem pra recomeçar. José deu um grito. E foi o grito da liberdade. Escreva aqui. Grito da liberdade. Saiam todos daqui. Por quê? Porque na casa dele quem manda é ele. Quem manda na tua casa é você. Você não pode deixar pessoas de fora mandarem aí dentro. Dentro da tua casa coração, vida. Nem dentro da tua casa física que você batalhou pra ter e pra sustentar. E o pior é deixar pessoas que nem casa tem quererem palpitar na tua casa. Deixar pessoas que nem família tem, nem casamento tem, palpitarem no teu casamento. Porque palpite não muda a vida. Agora a palavra de Deus muda. Escreva. Essa palavra de Deus mudou minha vida. Pode escrever. Você vai fazer isso sete vezes como um ato profético. Essa palavra de Deus mudou a minha vida. Escreva sete vezes. Essa palavra de Deus mudou a minha vida. E deixa o like no vídeo. Abençoe mais vidas. Isso. Deixa o joinha. Se inscreva no canal. Clica no sino e ative todas as notificações. Olha. Deus fala comigo assim. Uma notícia vai chegar pra mudar. Mudar isso aí que você vive. E é uma notícia boa. Mas não deixa qualquer um entrar não, tá? Eu sei que seu coração tá ferido. E foi ferido. Eu sei. Mas isso não quer dizer que ele tem que ficar trancado pras pessoas. Ele tem que estar trancado pra quem não te merece. Mas ele precisa se abrir, minha filha. Se você permitir pra alguém que ora por você. Porque da mesma forma que você ora por alguém. Tem alguém orando por você. Mas você precisa de um encontro. De um momento. Pra conversar. E pra abraçar a vitória. Que também quer te abraçar. Uau. Ei. Ei. Ouça o teu pastor. É forte demais essa revelação. Ei. É do coração de Deus. Dê o grito de vitória. Ei. Ei. Dê o grito de vitória. José dá um berro. Dá um modo. E diz. Saiam todos daqui. Quem? Ele se refere. A quem ele se refere? Aos egípcios. Que não eram família. Mas funcionários. Talvez há amigos. Que não eram família. Mas eram próximos. Porque tem problemas pessoais. Que você não pode tentar resolver na presença de outros. Que não são tão íntimos assim. Você tem que discernir o momento certo de agir e de conversar. E agora é o momento certo de agir e de conversar. Mas pra isso algumas pessoas tem que sair. Tem que sair de perto. Porque senão ia virar fofoca. Iria atrapalhar. José poderia ser mal interpretado. Se ele não mandassem seus funcionários saírem. Ele manda. E todos saem. E agora ele vai botar em pratos limpos. Muita sujeira do passado. Pega que é forte. Tá chegando o tempo de colocar em pratos limpos. Sujeiras do passado. Que isso meu pastor. É de resolver problemas que precisam ser resolvidos ontem. Mas pra fazer isso você tem que estar de coração limpo. Como José estava. E nada melhor do que um brado. De vitória. De alguém curado. Porque só quando José. Tinha sido curado. Que ele poderia resolver. Algo. Que poderia. Voltar a feri-lo. Mas não feriu. Porque José agora é bem resolvido. É cabeça feita. É um homem maduro. Que não é influenciado. Mas que sim. Vem influenciando. Para salvar vidas. Alguém. Quero influenciar. Mas pra quê? Pra abençoar vidas. Pra salvar vidas. Ou só pra você. Porque quando o seu sonho alcança e abrange pessoas. Para serem impactadas e abençoadas. Pode ser que vire sonho de Deus. Pode ser que vire um propósito. E as vezes o propósito é maior do que a sua vontade. Deus vai lá e abençoa. Agora quando é algo. Próprio. E não tem erro nisso. Desde que você cumpra o rito legal. Deus pode não fazer crescer tanto. Até porque tem pessoas que não podem crescer tanto. Se não se perdem. E Deus não quer perder você. Mas se você é um bom administrador. E não deixa a bênção de administrar. Ele sempre fará você prosperar. Sempre. Vai sempre fazer aumentar. Olha. Você não precisa viver mais com medo. Não. Você não precisa mais temer. Porque Deus está contigo aqui. Deus está com você aí. Saiam todos daqui. Por isso. Nenhum dos empregados. Estava ali. Quando José. Contou aos irmãos. Quem ele era. José estava guardando um segredo. Porque os irmãos não conheceram ele. E eu te digo o porquê. Sabe por que os irmãos não conheceram ele? Porque não conheciam José. Como alguém vai conhecer. Uma pessoa. Que é tão injustiçada. E persevera. E se vence. E se supera. E se torna uma autoridade. imponente. Potente. Forte. No maior império do mundo. Porque na cabeça dos irmãos. Nunca José estaria naquele lugar. Quem duvidou de você. E torceu pelo seu fracasso. Vai ter que ver você brilhando. Com muito sucesso. E vendo a sua vitória. Quem duvidou de você achando que você seria um fracasso Vai se arrepender, vai quebrar a cara E vai ver você vivendo um grande sucesso Porque Deus escolheu você pra vencer E quando ele escolhe você pra vencer Não tem inferno que se levante Não tem inimigo que tente Não tem invejoso que faça trabalho ou algo Pra tentar atrapalhar Porque até o que vem pra atrapalhar Deus faz ajudar Por isso, continue firme Lutando por quem acredita pelo que quer E pelo que você sonha Porque em breve, aleluia Você vai realizar esse grande sonho Um sonhador está realizando sonhos E esse é mais um, acredite Fazer aquela família se unir novamente Entendeu a mensagem agora? Deus conta com você pra algo mudar pra melhor na sua família É difícil, pastor Claro que é Por isso que ele está falando dessa forma contigo Mas você pode decidir Se queres ou não Senão ele levanta outra Mas também tu perde a bênção que deveria ser sua Se você deixar outro entrar no seu lugar É você que é a pessoa escolhida Ah, pastor, eu tô muito velho Eu não jogo a culpa na idade Ah, pastor, eu tô muito novo Eu não jogo a culpa na idade Ah, pastor, meu dinheiro é pouco Eu não jogo a culpa no seu dinheiro Porque quem quer, faz Quem não quer, inventa desculpas Ei Quem é você? É o que quer? Então faça Porque se continuar inventando desculpas Alguém fará no teu lugar É claro que não é fácil É claro que não deu certo Sim, você tem que tentar novamente Você tem que fazer novamente José queria todos os seus funcionários fora dali Porque problema pessoal Se trata com intimidade Só com quem tem que ouvir o que será falado Hoje tem pessoas que resolvem peculiaridades particulares de casa Com vizinho perto Pegou? Com amigos perto Em lugares públicos O problema de família se resolve em casa Quatro paredes Portas fechadas Sabe por quê? Porque ninguém vai entender Toda essa história que você viveu Porque cada um tem a sua E a sua história Poderia ser melhor Se você tivesse tomado outras atitudes e decisões Mas já que não tomou Você amadureceu E você cresceu E o teu crescimento te faz evoluir E a evolução constante Te faz chegar a lugares melhores E conviver com pessoas incríveis Porque o que você é Hoje Não vai definir O que Deus vai te dar E eu te digo E eu te digo por quê Porque tem coisas que vêm pela misericórdia, graça e favor Que não é por mérito Mas é Por bondade Inexplicável de Deus E você sabe que se não fosse essa bondade Nem aqui você estaria Tem bênçãos que você vai receber por meritocracia Sim Outras não Mas quando você recebe as duas formas de bênçãos Você tem mais E com isso você pode ser mais E ajudar mais Existe aqueles que vivem da misericórdia apenas E aqueles que vivem do mérito apenas Mas existe aqueles que vivem da misericórdia e do mérito Mérito porque trabalha, estuda E se específica Para poder Ter e conquistar Misericórdia Porque Deus não precisa explicar Por que ele está dando Ele dá para quem ele quer Como foi a capa de José Ei, 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 ei Filha Deixa eu falar um negócio para você Quando o pai quer dar a capa Para alguém Ele não precisa explicar O por que está dando E tem gente que vai ficar curioso Porque você recebeu algo Ficarão curiosos o por que você recebeu algo Porque acharão Até que você não merece Mas esses que acham Não vão mudar nada Porque na verdade eles queriam O que você tem E aquilo que Deus vai dar José recebeu uma capa E o pai E o pai dá a capa Para quem ele quer Ei, brigaram tanto Pela capa de José Você sabia? Tanto Que quando conseguiram A capa de José Ela não coube Nenhum dos irmãos Porque foi feito Na medida Para José receber Podem tentar Tomar o que Deus te deu Mas não vão servir Para nada Para eles Aleluia A capa O pai dá Para quem ele quer E ele deu para você É para você, mulher É para você É para você É para você Você crê? Deixa o like no vídeo Se você crê Deixa o like Se inscreva no canal Clica no sino E ative todas as notificações Tiraram a capa de José Mas não serviram para ele Porque a capa Foi feita Na medida exata Para o corpo de José Mas tirando a capa dele Só estavam ajudando Ele a ser promovido Porque ele chegou Ao governo máximo De um reino Onde teve a capa Que nenhum outro teve Porque foi feita Uma capa só para ele Se você não sabe A capa de governador Foi feita para José Porque não existia O cargo de governador Era um cargo Que foi criado Para aquele homem Poder sentar Seu bumbum Naquela cadeira abençoada Pode crer Que tem uma cadeira Abençoada Esperando por você Ei, 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 ei Aquilo que Deus preparou Para você Não serve para mais ninguém A não ser para você Eles não vão conseguir tomar O que está reservado Para você O que é teu É teu E ninguém tem o poder De tomar Não acredite em mentira Do inimigo Porque o diabo Não pode dar nada Para ninguém Porque ele não tem nada Ah, aquele carrão Foi o diabo que deu Não, não foi O diabo não tem Nem a chave Da sua própria casa Jesus tomou E hoje Você tem a oportunidade De receber essas chaves Que vão abrir portas E você tendo as chaves Você não vai deixar Que pessoas entrem Na porta que você abriu Porque você vai ter Autocontrole Da sua vida Das suas bênçãos E das suas conquistas Ei, não é possível Meu Deus do céu Alguém está pegando Alguém está pegando Aquilo que Deus preparou Para você Não serve para mais ninguém Não serve para mais ninguém Então você não precisa Ficar preocupado Nem com medo Porque se é seu É seu e ponto final Está acabado E ainda que o que é seu Tenha saído Para dar uma volta Ele volta Mas se não for Não perca tempo Chorando Por quem não te merece Perdoe Mas não precisa viver Tão junto assim Como foi o caso De José Eu vou chegar lá Mas antes Eu preciso revelar algo Que é muito forte Muito profundo E muito mais intenso José Conta para seus irmãos Quem ele realmente é Porque ele não consegue Guardar o segredo Por muito tempo Porque Existe o tempo De você se calar E de você revelar Existe o tempo De você ficar quietinha E o tempo De você contar O que é preciso Para poder resolver Um problema de vez José deu uma lição Naqueles irmãos E foi uma lição Muito bem aplicada Onde José viu Que eles estavam arrependidos Que eles estavam convertidos E que eles agora Se preocupavam Com o irmão mais novo Coisa que eles Não se preocupavam Antes com o irmão mais novo Tanto é que fez com José O que fizeram José vê que aqueles irmãos Estão totalmente diferentes Então além de perdoá-los Ele vai poder Abençoá-los Aleluia Porque o perdão Atrai bênçãos Atrai vitórias O perdão Atrai bênçãos Atrai vitórias Então não retenha O que tem que ser liberado O que tem que ser dado Porque isso empobrece O homem Libere logo Seja livre disso Seja livre desses Ei 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 Você consegue Entra nessa campanha Exerça sua fé Além de fazer um voto Por você Faça por alguém Que você não consegue Liberar o perdão Ou que você quer perdoar Ou que você gostaria Que te perdoasse São caminhos Que a fé Nos dá o direito De trilhar Quer resolver algo Que parece ser Impossível Semei Plante Ore Jeju E busque Faça um compromisso Entre na campanha Manda pra longe Quem não pode Ficar mais perto Faça como José fez Saiam todos Porque era momento Dele e com a família E naquele momento Entre ele e sua família Ele resolve de vez O que estava Corruendo ele Por dentro Há muito tempo Porque se ele Não resolvesse Naquele momento Ele não seria Alguém Por excelência E você foi Chamado pra ser Alguém Por excelência Um adorador Por excelência Um líder Por excelência Uma Chefe de casa Por excelência Um chefe do lar Por excelência Uma dona de casa Por excelência Um empresário Por excelência Um profissional Liberal Um autônomo Autônoma Por excelência Ei, ei, ei Um cristão Por excelência Pega que é forte Tu não tem Que se preocupar Com o que você Não vê Porque na sua Cabeça Eu vejo Problemas Que não vão Acontecer É necessário Um despertar De Deus Pra você Acordar Pra uma nova Realidade E a nova Realidade Chegou Porque quando José Se revela Ele traz Consigo Perdão Porque essa Parte agora Não depende Mais dos Irmãos Depende A dele Mas pastor São os Irmãos Que tinham Que pedir Perdão Sim Mas não Espere Dos outros Aquilo que Os outros Não podem Fazer Seja Inspiração Pra alguém Poder Olhar Em você E ver Um modelo A ser seguido José Vai Perdoá-los E com isso Ele vai Promover A paz A harmonia E haverá A coinonia União Onde Os irmãos Também Vão Pedir Perdão Um homem Ferido Uma pessoa Ferida Quando Perdoa Ela une A família De novo Une Propósitos Evolui Cresce E com isso É cada vez Mais Abençoada Ei Eu encerro Dizendo Pra você Não foi Em vão Esse teu Tempo Aqui Uma unção Entrou Dentro Do teu Coração Fazendo Você Ter uma Força Excomunal Fora Do normal Pra poder Ir lá E resolver Pedir Perdão Pedir Desculpa Pedir E dar Por encerrado Um assunto E na hora Que você Pedir perdão Na hora Que você Se desculpar Na hora Que você Reformular E recomeçar Você vai Sentir Sua vida Andando Fluindo Um peso Enorme Vai sair De dentro De você Deus Não te Trouxe Aqui Por acaso É obra Do divino É obra Do senhor Não trilhe Qualquer Caminho Porque Não são Todos os Caminhos Que levam A Deus É um Caminho Só Diz a Bíblia Jesus Cristo Eu sou O caminho A verdade A vida E ninguém Vai ao pai A não ser Por ele Eu vou Fazer Três Orações E eu Vou beber A água Consagrada Com você Eu estou Sentindo De orar Assim Com você Hoje Se você Quiser Voltar Para Jesus Volte Agora Estou Sentindo De fazer Isso Volte Se você Nunca se Entregou A Jesus E gostaria De se Entregar Se entregue Agora Peça Perdão Pelos Seus Pecados E ore Comigo Assim Senhor Em nome De Jesus Perdoe Os meus Pecados Fale Perdoe Os meus Erros Minhas Falhas Minhas Iniquidades Diga Eu me arrependo Dos meus Pecados Repita Eu me arrependo Dos meus Pecados E confesso Jesus Cristo Como único Suficiente Exclusive Eterno Senhor Senhor E salvador Da minha Vida Graças Te dou Pai Porque Almas Voltaram Para ti Vidas Se converteram A ti Através Desse Vídeo Dessa Live Dessa Campanha Abenço 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 Abençoado Seja você Beba Beba Você vai ser curado Agora Isso é fé No nome De Jesus Respira fundo Solta o ar bem devagar Escreva aqui Graças Ao bom Deus Pode escrever Primeira Crônicas Vinte e nove Meia dúzia Escreva Primeira Crônicas Vinte e nove Seis Assim está escrito É a última revelação E eu vou encerrar Live Então os chefes Das famílias Os líderes Das tribos De Israel Os comandantes De mil E de cem E os oficiais Encarregados Do trabalho Do rei Ofertaram Espontaneamente A oferta Ela é espontânea Voluntária E se for feita Grava isso Ela precisa ser feita Com amor Carinho E liberalidade Generosidade Deus Deus nunca Obrigou E nem vai Obrigar Alguém A ofertar Como também Não obriga Você a se converter Como não Obriga Você a escolher O céu Ou inferno Como não Obriga Você a fazer Nada Mas saiba Mas saiba Que escolhas Erradas Atraem Problema Toma Uma decisão E se você Sentir no teu coração Participe Dessa campanha Faça esse voto De amor Esse voto De fé Nessa Campanha Das quatro Chaves Abençoado Seja cada Chave Que está Separada Em suas Mãos Receba Essa benção E também No seu coração Chave Do amor Chave Da prosperidade Chave Da saúde Chave Da fé Campanha Das quatro Chaves Você pode Participar Fazendo Uma oferta De amor O valor Sugerido É de 70 reais Jesus falou Quando alguém Perguntou Quantas vezes Devemos Perdoar Sete Não Setenta Setenta Vezes Sete Total É 490 São 490 Um homem Sugere Sete Jesus Sugere Setenta O valor Sugerido Da oferta É de Setenta Reais Porque eu Creio Que essa Semente Plantada Vai Multiplicar Eu Creio Que Deus Vai Te honrar A Bíblia Sagrada Nos dá Esse direito De crer A Bíblia Sagrada E eu Tenho Certeza Que quando Nós Exercemos A fé Nós Vencemos Nas áreas Até que Um dia Pensávamos Que jamais Venceríamos Quando você Fizer Esse voto De amor Eu vou Pegar o seu nome E vou mergulhar Dentro desse Azeite Consagrado Em nome De Jesus Pai Abençoe Cada Vida Que Aqui Está Abençoe Cada Vida Que Aqui Está E faça Com que Essa Mulher Esse Homem Sejam Felizes Que Que Haja Casamento Feliz Que Haja Prosperidade Financeira Que Haja Deus Prosperidade Na Saúde Física E Emocional E Que Haja Fé Em Abundância Nesse Coração Eu Eu Abençoe Cada Um Que Aqui Está Em nome Do Pai Do Filho E Do Santo Espírito De Deus Amém Escreva Graças a Deus Escreva Também Pastor Como Que Eu faço Esse Voto Das Quatro Chaves Para Que Essas Quatro Portas Se Abram Na Nossa Vida Na Minha Vida Para Quem Está Assistindo Pelo Facebook Os dados Estão Aqui Em Cima Para Quem Assiste Pelo Youtube Os Dados Estão Aqui Embaixo Você Vai Ver O Pix NPJ Ou Pix Celular Preferencialmente Peço Que Seja Pelo Pix Se Possível Se Você Não Tiver O Pix Você Pode Fazer Pela Caixa Econômica Federal Ou Lotérica Banco do Brasil Banco Itaú Ou Banco Bradesco Quando Tiver Com 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 Você Me Envia Para O WhatsApp Que Também Na Descrição Do Vídeo Aqui Do Youtube Você Envia Para mim Escreve O Seu Nome Completo E Você Vai Escrever Embaixo Do Seu Nome Quatro Chaves Que Eu Sei Que Eu Voto Vou Mergulhar Seu Nome No Azeite Consagrado Pastor Quero Ser Dizimista Aqui No Nosso Ministério Luz Para As Nações Como Que Eu faço Você Pode Enviar Pelo Mesmo Whatsapp Mas Você Vai Escrever Lá Além De Seu Nome Completo Você Vai Escrever Assim Arca Da Aliança E Eu Vou Colocar O Seu Nome Ali Na Arca Da Aliança Amém Glória a Deus Nós Fazemos Essa Campanha Uma Vez Ao Ano E Se Você Não Participou Vou Te Dar Um Conselho Participe Vai Fazer Bem Pastor Não Tenho Esse Dinheiro Então Você Não Precisa Fazer Filha Não Se Preocupe Nem Fique Triste Por Isso Mas Se Você Quiser Ter Esse Dinheiro Eu Vou Pedir A Deus E Profetizar Que Você Vai Ter Mais Do Que Um Voto Para Fazer Deus Vai Te Abençoar Abra A mão Direita Eu Profetizo Em nome Do Senhor Jesus Que Chegará Em Suas Mãos Mais Do Que O Valor Sugerido Esse Voto Em Nome Do Pai Do Filho E Do Santo Espírito De Deus Amém Graças a Deus Você Recebe Então Escreva Eu Recebo Se Possível Ouça O que Eu Vou Te Falar Eu Encerro Aqui Faça Um Voto Por Alguém Que Você Precisa Perdoar Ou Gostaria De Receber O Perdão Ou De Alguém Que Você Gostaria Que Chegasse Na Sua Abri Esse Coração E Seu Coração Será Aberto Para Quem Verdadeiramente Mereça E Tu Vai Viver Grandes Prosperidades Em Nome De Jesus Amém Vou Por Whatsapp Agora Tá Deixa O Like No Vídeo Se Inscreva No Canal Clica No Sino E Ative Todas As Notificações Se Você Não Assiste O Víde Do Início Volta Ele Assista Do Início Para Você Receber Assistiu A Live De Ontem A Noite Assista A Live De Ontem A Noite Para Você Não Deixar Com Que Essa Campanha Seja Quebrada Porque Se Você Deixa De Assistir Uma Live Você Quebra A Campanha E Não Faça Isso Mais um Conselho Não Quebre A Campanha Não Quebre Elos Da Campanha Para Que Você Não Receba Bençãos Fragmentadas Para Que Você Receber Tudo Da Parte Assista A Live De Ontem A Noite De Novo Assista Ela Eu Recomendo Que Você Assista Cada Vídeo Aqui Pelo Menos Duas Vezes Inclusive Esse Vídeo Aqui Também Duas Vezes Um Beijo No Teu Coração Um Forte Abraço Vou Pegar Os Nomes Para Colocar No Azeite Na Arca Da Aliança Seu Pastor Te Ama Deus Abençoe Em Nome De Jesus